Eu vejo que tu, que tu, que tu já estás com outro Mesmo assim, tu ligas pra saber como eu estou Queria eu perceber, ao menos eu te entender O que está a acontecer, yeah Porque eu já estou cansado, ficar aqui esperando Desse amor, sem recompensa, não E cada vez que me lembras, queres me ter na tua teia, não Pra mim já quero, oh, oh Que vai me amar, do jeito como tu, não soubeste fazer Deixa, 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 e talvez encontre alguém E quando tentou, aí penso que eu já te esqueci Eh, la, ve, tu de novo, eh, eh, pra acordar esta vontade De poder te amar, ah, assim não dá, baby Assim não dá, baby Porque eu já estou cansado, ficar aqui esperando, é Desse amor, sem recompensa, não E cada vez que me lembras, queres me ter na tua teia, não Pra mim já quero, oh, ah, comenta�� Devemos por vindo você Devemos por vindo, não